Erick, que Henrique Salve, salve, internotada e top news Veja quem partiu Bem, minha gente amiga, mais uma notícia aí Dessas que deixa a gente realmente arrasado, certo? O apresentador Abel Freitas Faleceu, minha gente, por complicações da covid-19 Ele estava internado desde o início de novembro E faleceu nesta quinta-feira, dia 2, em São José Pois é, minha gente amiga, muito novo O apresentador da TV Band Abel Freitas morreu na tarde desta quinta-feira Por complicações da covid-19 Em São José dos Campos, São Paulo Ele estava internado desde o início de novembro, minha gente amiga Ele só tinha 36 aninhos Apresentava o programa Manhã na Band E tinha também programas nas redes sociais Até a última atualização da reportagem Não havia informações sobre o velório A apresentadora Solange Moraes, colega dele de emissora Publicou um texto em nome do grupo Band Valley Abre aspas E chega a hora tão temida A hora da partida, da despedida Ninguém recebe um adeus sem dor no coração, né? E foi no coração que você nos tocou, Abel Com seu sorriso largo, irreverente E porque a gente não pode dizer Até escancarado Quis a vida que você passasse por nossas vidas Quis Deus que você deixasse sua marca No começo, no falando nisso, no muito mais No Manhã na Band, nos projetos especiais na TV Mas a morte te levou pra longe de nós Mas sabe de uma coisa? Ela não tem como Ela não tem o poder de arrancar a lembrança Que fica na alma e também no coração Segue em paz, Abel Segue seu caminho de luz Vai para um lugar mais alto Muito mais alto Vai para perto de Deus Nosso Pai Eterno Valeu a luta, Abel Valeu a sua vida Valeu te ter por perto da gente Fique em paz, Abel Pois é, minha gente amiga Muito novo 36 E realmente a Covid ainda está fazendo muita vítima Viu, minha gente? E a gente não tem certeza Até onde isso vai dar Até onde isso vai parar Então vai aqui o conselho de sempre Usem máscara Continue mantendo o distanciamento Evitem aglomerações Aí muita gente acha que a Covid acabou Mas na verdade ela não acabou Não se zerou o número de mortes no Brasil Minha gente amiga E mais essa Ômicro também Que é uma variante Que talvez possa ser até resistente à vacina Então por favor Não queira ser mais forte que a natureza Não queira ser mais forte que a ciência Mas eu sei que Deus é mais forte que tudo isso Vai em paz, Abel Vai com Deus Que o céu é teu É o Henrique Jacquin O próximo sábado Vou estar no muito mais É o Henrique? Mas eu falo Henrique Jacquin É Jacquin, tá me ouvindo? Não perde gente É o próximo sábado No próximo sábado O Jacquin não vai ser fogoço não Vai ser Jacquin mesmo Tá ouvindo? No muito mais Eu vou estar aqui Vou cozinhar pra vocês 11h30 da manhã A gente tá te esperando Não vai perder O dica é pra você Que vai descer para o litoral norte E não sabe onde ficar Não vai embora Não vai